Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo já sabe, né, que ela só vai ficar agora, porque olha lá o game que eu trago hoje pro canal pra você, dessa vez, se chama The Last Fave. Jogo esse aqui na própria descrição do jogo, ali na Steam, fala que ele é uma mistura de Souls-like com Metroidvania, e também eu vi algumas pessoas comentando que ele é uma mistura de Blasphemous mais Bloodborne. Blasphemous esse que tem aí uns dois ou um vídeo no canal, não sei, inclusive eu tava pensando em fazer uma série, não sei se eu continuo, mas o fato é que tem vídeo sim no canal, se você quiser dar uma conferida, é só você dar uma procuradinha que você acha. Bora lá, sem mais delongas, vamos iniciar um novo jogo aqui e dar uma conferidinha neste negócio que parece estar bastante interessante por aqui mesmo, tá, selecione seu estilo de combate, lutador ladino, observador de estrelas, atirador de elite. Mas o que que cada um faz? Calma, aqui. Ah, tá, aqui eu... Ah, tá, o que que é isso aqui, é o mago? Observador de estrelas? Pô, eu gosto do mago, vai. Eu gosto do lutador também, velho. Pô, mas o mago é da hora, né? Não é não? Ah, sei lá, o cara tem 15 de mente, né? Ô, música é boa, né? Tá, bora de observador de estrelas, vai. Tô afim de jogar de mago dessa vez, né? Eu vou bater à distância? Tomara que sim. Não é não? Não é não? Ah, tá. Ok. Não preciso ler, né? A legenda tá aí, né? Se fosse inglês, eu até lia, mas tá em português, então, né? Dá pra você acompanhar aí. Se um levanta above os outros, falsamente chamando salvatore, eles chamam discípulos para o chão para o próprio próprio. E aqueles que desafiam esse deito sofrer... Eles se tornaram servidores para Paine, emprisonados em solitude, quase existindo. Mas apenas aqueles que foram escolhidos, possuem o dono para reclamar o que foi tomado pelo Keeper Invergente. A porta, né? A área é pica. Se eles estarem capazes, o seu pedido será recompensado. A arte do jogo está parecendo bem interessante, hein? Pelas cineméticas que eu estou vendo, né? Tá bom. Templo dos Deuses... Calma lá, não. Peraí, pô. Calma lá, calma lá, calma lá. Bora ver os comandos primeiro, né? Ok, fiz algumas modificações nos comandos aqui para ficar mais amigável, né? Porque eu jogo no teclado, saca? E aí, eu preciso que coisas funcionem para mim, né? Bora lá, então. Diário do Prisioneiro. Meu coração está pesado. Ao contrário de poucos, não tenho escolha sobre o que estou me tornando. Algo está assumindo o controle e rápido. As promessas que estragaram vidas por anos devem ser irrevocavelmente quebradas. O coração de Necrux procurou redimir a todos nós. Tá bom. Como é que eu corro? Não tem que correr, né? Ele já corre... Isso aqui é a corrida normal dele. Tereciona espaço para pular. Isso aqui eu já sei. Oh, combate... Não entendi. Ah, porque X é ataque secundário, né? No caso. Está piscando ali porque eu ainda não tenho. Bora descer aqui. Oh, combate, delicious, hein? Até agora está bom, hein? A arte do jogo é muito bonita também, velho. Show. Tem como pular aqui? Lógico que tem. Aquele bicho estava derretendo ou estava revivendo? Parece que esse portão precisa de uma chave. Tá, tá, tá. Tem que ter uma chave. Usa aqui, então. Morreu? Esse aqui não é aquele joelho que eu vou ficar perdido, não, né? Ingestão de cura. Isso aqui precisa de uma chave também. Perdido no que eu falo é tipo, pô... Bravo. Não, esse aqui... Alô? Você não vai esquivar na mão? Meu bom. Não entendi. Eu estava apertando C. Perdido no que eu falo é um quesito de que tipo, pô... Não vai mostrar pra onde eu tenho que ir, né? Deixa eu descer aqui. Ser de chave. Eu acho que aqui embaixo tinha coisa pra ir também. Pra cá, ó. Toma. Morreu. Ah, tá. Por isso que ele tinha me batido, velho. Vamos pegar esse negocinho daqui. O que que é isso aqui? Outra injeção de cura. Esse cara dropou outra injeção de cura. Eu não sei como é que usa isso ainda. Beleza. Bora subindo de novo, então. Pra gente ver o que que vai nos aguardar aqui em cima, né? Aqui, pra cá. Pula pra cá também. Daqui a gente sobe essa escadolha aqui. Simbora... Eu consigo usar a câmera pra ir pra cima, se eu não me engano, também. Tá pelo que eu vi. Tem escada, velho. Pera, mas... É mesmo, né? Eu não peguei um mago? Por que que eu tô batendo? Não entendi por que que eu tenho uma espada se eu peguei um mago. Agora que eu tô parando pra pensar... Porque se você olhar bem, aquele cara lá tinha uma pistola, né? Uma dose, seja lá o que for aquilo. E eu tô de espada. Projéter de demo... Não sei o que é aquilo. Pressiona aí pra interagir com o... Ah, esse aqui é o checkpoint, né? A gente salva aqui? Ah, beleza. Tá, salvou o progresso e permite estar a transportar de volta pra esse local. Tá, salvou? Acho que sim, né? Peraí que eu vou em direção do doidão lá da pistola, né? Mas antes... Deixa eu só ir pro caminho contrário. Que é interessante. Habilidade de arma direita. Pressiona SHIFT mais E pra usar a habilidade de arma de mão direita equipada. Cuidado, pois isso consome foco. SHIFT mais E? Mas por que que eu iria fazer isso, mano? Que ataque bosta é esse, velho? Como é que eu recupero o foco? Olha, tem uma estátua boa ali em cima, hein? Não vai abrir. Tá. Bora subir então. Vê o que que tem aqui em cima. Você não me mata não, né? Interagir com a estátua do Emolinfo Azul. Isso restaura qualquer foco. Ah, tá. Entendi. É assim que restaura o foco então. Calma, calma que eu vou continuar subindo aqui porque eu acho que tem coisa aqui pra cima, né? Aqui, ó. Mas o cara é excepcional, né, velho? Nas habilidades dele. Você viu isso? Aí, agora eu fui bem esperto, velho. Sai fora, velho. Não cai duas vezes no mesmo... No mesmo truque, né? Ahn... Tá, preciso de uma chave também pra abrir. Cara, muitos portões com chave, né? Lá no começo do jogo tinha chave pra abrir. Aqui também tem. Então... Não era um... Tem pra cá. Boa. Até agora é assim. Eu achei aquele ataque com shift bem bosta, hein? Não dá mais dano, não dá mais nada, velho. Só consome foco, né? Tem mapa? Na situação aqui? Ah, tem um mapinha aqui, pô. Eu consigo ver as portas que estão trancadas também. Beleza. Eu acho que eu tinha que seguir o... Cara lá, né? O que é isso aqui brilhando? Olha, tem uma alavanca aqui desse lado. Cadê a música do jogo? O que essa alavanca fez? Tá, abriu a porta ali e provavelmente vai ter um boss ali embaixo. Quer me apostar quanto? E eu vou tomar um pau. Nossa, ele cai direto ali. Eu nem vi, velho. Nossa, se fosse perder vida... Era uma vez, né? Bora descer aqui rapidinho. Eu dei aonde aqui? Hã? Pera que às vezes eu sou meio competente, tá? Eu dei aonde aqui? Eu já tava aqui, né? Lógico que eu tava, eu lembro daqui. Tá, então... Beleza, eu voltei pro início do jogo praticamente. É, tá... Inclusive tá tudo iluminado ali, quer dizer que eu já passei, né? Beleza, bora subir de novo aqui rapidinho então. E vamos voltar pra lá onde eu tava, né? Eu acho que aquela alavanca ali foi só pra... Abrir a passagem aqui, na verdade, né? Porque provavelmente tava fechado isso daqui. E eu não conseguiria passar. Não falei que ia ter um... Cara, eu conheço, mano. Nossa, o cara... É o patrão gigante, mano. Opa, calma aí, poltrona. Relaxa aí, mano. Ih, alá, mano. Mas o cara... Não, 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 não. Ó, como é que eu uso cura? Como é que eu uso cura, irmão? Como é que eu uso cura? Calma. Meu Deus, não pausa. Ó, aí é foda. Aí é foda. Não, 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 não. O jogo me roubou. O jogo me quebrou. Qual que é o seguinte, velho? É o seguinte, né? Se ele não me fala como é que eu me curo, velho, como é que eu vou saber como é que eu me curo? Né, não? Eu tenho quatro. Sei lá quantos que eu tenho, velho. Como é que eu uso minha cura? Mano, tá falando que é Y. Eu fiz as configurações e aparentemente é Y. Ah, nossa, eu vou... Nossa, esse cara não sabe o que ele é, né? Ele não sabe. Ele não sabe com quem que ele mexeu, velho. Vambora, 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 vambora. Coisas assim, né? Coisas... Recuperei minha... 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 Minha alma. Você me rancou com o que, velho? Ah, sai fora. Calma, calma. Opa! E aí, velho? Calma lá, mano. Pera aí. Mas não usa. Cara, ou, 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 ou. Ah, foi com aquilo ali que ele me rancou vida. Cara, mas que maldade. Calma. Tomou? Tomou, tomou. Vem, vem seu berro, vem. Oh! Calma, calma, calma. Ele vai, ele vai. Que que foi isso? Que que foi isso? Ele tá apelando. Calma aí, irmão. Nossa. Nossa, cara. Nossa, que... Não, pera aí. Calma lá, calma lá, pera aí. Eu tenho que equipar a parada ali? É isso? Passam aí duas vezes seguidas, velho. Itens. Ah! Ah, então é assim que funciona, mano. Entendi agora. Não, agora a minha cura tá equipada ali. Vambora, velho. Vambora. É com Y mesmo o outro ali, né? Ele dá um Michael Jackson, olha. Cara! 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 Não, tranquilo. Não, beleza. Não. Eu só morri sei lá quantas vezes pra esse bicho aqui, velho. Não. Pera. Não, esse cara, esse cara vai tomar um pau. Eu tô pegando... Douglas? Ah, tá. Esse que eu tinha tomado. Eu tô pegando o jeito dele já. Tamou. Beleza. Ok. A gente tem que confundir a... A gente tem que confundir a mente dos inimigos. Nossa! Ele me confundiu, velho. Ele pulou pra trás. Mano, mano. Mano! Mano! Curou? Ah, não. Ah, não. Isso aí é sacanagem. Isso aí é muita sacanagem. Calma. Oh, toda vez... Opa! Oh! Mano, toda vez que eu me curo, ele fica muito revoltado. Olha lá. Calma. Ok. Bora. Não, Douglas. Ó, isso. Isso. Dou boa, dou boa, dou boa, dou boa. Uh. Não. Não. Eu vou me curar. Ele vai ficar revoltado. Aí, viu? Bate no shift. Uh. Pulou. Calma. Esperou cair as pedreiras. Não, 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 não. Calma, tá quase. Tô quase, tô quase, tô quase. Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Pulou. Esse, baby, thank you. Mano, cara, esse... Haha, isso aqui é o primeiro boss, velho. Meu Deus do céu, cara, infecção eliminada. Pelo menos a trilha sonar é boa, né? Meu amigo... Estigma do indulto. Como o poder dos inimigos do Ministério de Jonas começou a se infiltrar no mundo, ele pode ser utilizado por aqueles que se tornaram vítimas dos horrores do Ministério. Esse estigma é usado para realizar um poderoso contragolpe que atordou inimigos temporariamente. É? Agora que você me dá isso? Estou usando shift com E. Com esse estigma equipado para golpear agressores. Um golpe no momento correto interrompe a maioria dos ataques e resta numa parte da saúde. Ahn... É o parry, né? Interessante. Shift com E. Não, mas que que... Nossa, mas que tecla bosta. Cara, mas eu não peguei um bicho de magia. Por que que eu tô... Eu não entendi, mano, esse cara do... Enfim, né? Tranquilo, né? Não, de boa. Eu pensei que eu tinha que jogar com o mago, né? Aí eu pego um cara que simplesmente tem uma espada. Não vou reclamar. Já tô reclamando, na verdade. Isso faz? Deve ser o checkpoint, né? Me recuso, me recuso a morrer com esse cara. Ó, toma. Peregrino infectado. Se eu cair ele, eu morro. Óbvio. Tá, peguei três injeções de cura. Pelo menos a cura aqui é um pouquinho abundante. Toma. Cara, arte do jogo maravilhosa, hein? Gameplay também bem... Bem gostosinha, mano. Se eu cair ele, eu morro, né? Eu não vou tentar dar parry porque eu vou errada. E eu vou levar um golpe e eu vou ficar muito triste. Não tô nem brincando com você. Eu tô com 300 almas só depois de matar um boss? O que que isso faz? Mansão de Onyx Vile, Templo dos Deuses Despostos, que é onde eu comecei, na cidade de Miringal. Miringal. Tá bom. Calma. A cidade é pra baixo? Como é que funciona? Deixa eu voltar rapidinho. É, a cidade é pra cá, na verdade, mas tem dois caminhos, né? Ah, aqui embaixo tá trancado, pô. Tem dois caminhos, nada. Tá, esse portão aqui precisa de uma chave. E aí conseguiremos passar pra lá sucefully. Tá, então bora pra cima, né? Provavelmente eu vou dar na cidade agora. Daqui a pouco, sei lá. Ficar esperto aqui, mano, porque os bichos... Na moral... Quem é essa? Ou esse, sei lá, né? Mas parece essa. É uma mulher. É a Lady Elenia. Tá bom. Portadora maldição, você traz uma aflição perigosa perante a mim, mas também sinto medo em sua carne. Você pode se aproximar. Olha, ele fala. Uma interrogação não te servirá bem. Seu coração é perigoso. E não é perigoso da merda da Lady Elenia. Ah, mas eu não vou ficar lendo, vai. Tem uma legenda aí de todo tamanho, né, gente? Pela madrugada, né? Uhum. Eu falo com respeito. Só agora, como eu te mostro. Mas sua curva sempre vai te abencar. Muitos outros, como você, já morreram aqui, na manhã. Nossa, é a cidade, então, né? É o ponto segura ali? Eu sinto com a familiaridade com esse lugar. Uma pola que eu não posso explicar. Muitos me imploram para buscar a liberdade. Mas a liberdade não é essa vida ultima treinada. Entendimento é o que eu procuro. Como eu. Então, procure-a. Reture-a-me com as suas encontras e experiências. E, através da nossa compreensão, você ainda será abençoada. Eu peço. Você me daria uma felicidade em torno? O que você me perguntaria? Eu tenho chamamentos em outro lugar, mas eu permaneço. Eu pregunto para este lugar. Para aqueles que estão comigo. Se você descobrir uma xícara de chá abençoada, se você descobrir uma xícara de chá abençoada, entregue-a para mim. Uma xícara que não pode permanecer em um lugar. Mas há xícara de chá abençoada. Xícara que revelam segredos. Um espelho. Ah, eu upo. Nossa, eu upo nela. Tá, mas assim... Pô. Não, pera lá. Ó. Eu tenho 15 de mente. O que isso significa? Isso significa... Ah, que eu ganho mais foco aqui. E eu ganho mais escuridão e pesadelo. Cara, sei lá, né, velho? Vamos enfiar tudo em mente aqui. É o meu atributo principal, tá ligado? Ainda não? Já foi, né? Ah, então é com ela que eu upo, né? Com a Lady Elinia. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Mais três injeção de cura. Ahn... Tá bom? Vamos entrar aqui então na cidade. Mais um cutscene. Oh, mas o cara tá meio... Tá meio acabadinho, né? Sei lá. Oh, tem que ver isso aí, né, velho? Pô, vai no SUS, né? Um hospitalzinho mais... Nossa, tem muito que ver isso daí, irmão. Que isso, cara? Tá bom? Será que foi porque eu upei a parada lá? Mano, será que eu leio as paradas? Tipo, pô... Pra não ficar um silêncio tão grande assim... Poderia ler, né? Quem é esse cara? Ou eu não leio, né? Tá bom, né? Hum... Hum... Que é um vinho? Um bombinho? Ah, é um vampiro. Parece, né? Sei lá. Tá. Eu pedi pra ele falar sobre o Mithrigal. É verdade. Assim é a humanidade. Mas eu acho, né? Sei lá. Em disposição de quem? Em disposição de quem? Em mim ou do cara? Eu não posso. O caminho está solucionado. Meus olhos me falam. Aqui. Eu me dei uma arma. O que eles te chamam? Pistola da Perdição Noturna. Uma arma forjada recentemente, porém inspirada em criações antigas. Apesar de sua leveza aparente, um antigo projeto de pistola foi modificado à medida que a mutação se desenvolveu para aumentar o seu poder de fogo com a força necessária para perforar a pele cada vez mais dura dos mostrantes congelados. Meu Deus do céu, mas que nem as vírgulas, né? Ô. Hahaha. Uhum. Tá bom. Uh, ele me deu uma chave. É, o cara tá no de base, né? Chave de Mark. Dizem que é algo que pode ser explorado por almas misteriosas. O portador dessa chave deve ir até o local onde os sussurros cerexais vêm. Um portal em meio a uma flora ancestral. Muito se diz sobre sua curiosa e confusa presença. As quatro paredes onde ela está são refúgio. Tá bom, né? Isso aqui é pra gente salvar? Boa. Ah, eu subo naquela escada ali? Subo nada, né? Subo nada. Cara, olha a arte desse jogo, mano. Tá, eu acho que eu consigo subir ali depois que eu... Ahn... Tem alguma coisa pra pendurar nessas paradas brilhando ali, né? É provável que eu vou conseguir subir sim. Gestão de cura. Ahn, tá. Beleza. Mal cheguei e já tô vandalizando, né? O que que tem aqui dentro? Ahn... De último recurso, elas foram estudadas e usadas pela ordem etérea para torturar infiéis com dor constante e duradoura. Mais tarde foi convertida em um novo poder mais poderoso por Nikolai Basov e continua a se provar como uma arma eficaz. Sabe se Deus dá pra que que serve aquilo, né? Carta do morador. Quando a destruição ao nosso redor começou, seguimos para as supostas passagens que nos levariam à segurança. No entanto, uma sombra açoitada bloqueou nosso caminho, garantindo um destino terrível pra todos nós. Tá. Então... Aqui acabou, né? O que fazer, né? E pra onde é que eu vou agora? Pra onde é que eu vou? Porque se eu saio... Ah, o portão tá trancado, talvez... Talvez é com a chave do Mark que eu... Que eu vou... Ahnão, calma. Tem outro lugar ali pra ir, né? Sei lá, pera. Opa, tem aqui. Nossa, o cenário vai reagindo ao que eu vou passando, olha. Não é que o portão tá trancado, né? Talvez seja com a chave do Mark ali. Deixa eu só salvar de novo. Vai aqui, sei lá. Agora eu vou aqui fora pra ver o que que tem. Isso, Douglas. Parabéns, viu? Não, não, não. Tranquilo. Tranquilo. É pra cima. O negócio tá escrito up, ele tá apertando pra baixo, velho. É como um otário, né? É, abriu. Isso aí, velho. A chave do Mark abre isso daqui. Mano, quem é esse cara ali, velho? Olha só, mano. Olha só, hein. Essência faminta. Meu bom, meu bom, você não vai querer me matar, né? Por favor. Ah, tá. É o Eric. Uhum. Pera, o Eric é uma senhora? Eu não entendi. É a Eric? A mulher de tinta. Ah, não. O Eric sou eu, pô. Uhum. 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 Tá, beleza. Então, preciso encontrar carrinho pra essa mulher aqui? Eu acho que é, né? Sei lá. Talvez seja. Ahn, tá, beleza. Eu abri ali. Olha, tem uma porta aqui embaixo. Será que a chave do Eric abre ela? Provável, né? Mas já tá dando um tempinho bacana aqui de The Last Pave. Já está chegando aqui aos nossos 20, 25 minutinhos. Provavelmente vai ter um próximo vídeo disso daqui pra gente dar uma conferidinha no jogo um pouquinho mais pra frente. Eu não garanto uma série, mas se tiver uma série, né? Você vai ficar sabendo através aí das thumbnails que tem os vídeos, né? Só você olhar pro seu canto superior esquerdo que vai ter ali, se é série ou jogo rápido. Dito isso, se você chegou até aqui, desce e deixa sua inscrição. Deixa também o seu gostei pra fortalecer o trampo feito aqui. Se quiser ficar por dentro dos vídeos que vão sendo lançados aqui no canal, é só você ativar as notificações aí embaixo. Assim o YouTube vai te notificar quando eu lançar conteúdo novo por aqui. E nos despedimos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Olha o falou e tchau, tchau. Tchau, tchau.